5 coisas que só as almas velhas podem compreender totalmente. Este vídeo é para todas as almas velhas deste mundo. Algumas pessoas são almas velhas, e precisam ser aceites como tal. Se você é uma daquelas pessoas, que é chamada de louca por pensar, que pode sentir a energia das pessoas, ou que é um eremita, por precisar de ficar um tempo sozinho, ou um esquisito por acreditar em coisas alternativas, a melhor coisa que você pode fazer, é continuar a ser fiel a si mesmo. Como uma alma velha, tentar se conformar com uma sociedade oca e espiritualmente vazia, só causará dor e sofrimento. Não deixe que figuras de autoridade ou instituições, pressionem você a trair suas paixões, desejos e estado natural de ser. De seguida falarei de 5 coisas que só você, e outras almas velhas conseguem entender na totalidade. 1. A necessidade de isolamento. As almas velhas sabem da extrema importância de tirar um tempo longe da agitação desta vida, das pessoas e das obrigações. Sentem uma necessidade de passar um tempo sozinhas, e por vezes, até mesmo em isolamento. A vida pode ser opressora às vezes, e as energias de outras pessoas podem ser desgastantes. Passar um tempo sozinho na natureza, sentar-se sozinho em um banco num parque, ou passar o dia todo em seu quarto são coisas, que às vezes se tornaram necessárias para a sua saúde espiritual. Algumas pessoas podem chamá-lo de eremita, ou dizer que você é antissocial, mas você sabe o valor de passar um tempo sozinho para se desintoxicar, refletir e cuidar de si mesmo. 2. O desejo de crescimento. Mais do que a felicidade, e uma vida confortável, você deseja viver uma vida que estimule o crescimento, e a expansão. Você valoriza tanto o crescimento, e a experiência que está disposto a passar pela dor, pelo sofrimento e pela depressão, para aprender mais sobre si mesmo. Você corre riscos e parte em aventuras, que outras pessoas podem pensar que são imprudentes, mas jogar pelo seguro, é muito chato para você. No final de sua jornada aqui na Terra, você adoraria ter experimentado, uma vida cheia de altos e baixos, sofrimento e alegria, e aventuras incríveis, ao invés de ter experimentado, uma vida jogando pelo seguro. 3. Sendo altamente observacional e intuitivo. Desde tenra idade, você tem sido capaz de obter uma leitura realmente boa das pessoas. Observando alguém interagir por apenas alguns minutos, você é capaz de identificar as características dessa pessoa, e o estilo de vida que ela leva. É quase como se você tivesse um software, que permite que você olhe ao redor e baixe as informações sobre outras almas. Isso corre porque você já viu o arquétipo dessa pessoa antes em uma vida passada, e está familiarizado com o comportamento geral, e a psicologia desse arquétipo. Você interagiu com milhares de pessoas ao longo da história de sua alma, então não há realmente nenhum arquétipo com o qual você ainda não tenha interagido. Isso não significa que você está julgando, apenas significa que você está observando. Você pode se encontrar em festas ou reuniões sociais olhando ao redor de vez em quando, verificando as coisas. Observar as pessoas interagirem, observar as trocas de energia, que ocorrem durante a conversa. Você pode até se sentir mais confortável, como um observador distante, do que como um participante. Parece natural para você. Ter a capacidade de obter uma boa leitura das pessoas também deu a você um detector de mentiras muito bom. Quando alguém está mentindo para você, você sabe disso. Você percebe a dissociação em seus olhos, a mudança em seu campo de energia, a mudança na maneira como pronunciam as palavras. Você já passou por este lugar muitas vezes antes, então não é socialmente ingênuo, embora possa não ter tido muita interação social nesta vida. Você sempre foi difícil de manipular, porque pode ver as reais intenções e desejos de outras pessoas. Você é bom em sentir as pessoas intuitivamente. Algumas pessoas podem chamá-lo de assustador, ou pensar que você é um maluco por tentar ser vidente, mas é natural para você captar os pensamentos e as energias de outras pessoas. 4. A rejeição de qualquer coisa convencional. A música comercial é sem coração, sem paixão e acabada. A mídia tradicional é tóxica, tendenciosa e enganosa. O estilo de vida convencional é seco, chato e decepcionante. Por reconhecer isso, você adotou formas alternativas de pensar e viver que podem parecer estranhas para outras pessoas. Pessoalmente, eu escuto muito rock alternativo, porque me oferece o que desejo receber da música espiritual e existencialmente. Eu não suporto a rádio. Lembro-me de mostrar a algumas pessoas a música de que gostava, e de ouvi-las responder isso nem é música. Tenho certeza de que não estou sozinha em saber como é, se sentir excluído com base em suas crenças, gostos e preferências alternativas. 5. A apreciação da jornada. Você aprendeu a confiar e apreciar a jornada. Você não está tentando ser profundo, simplesmente não consegue evitar ser dessa forma, mas às vezes fica sobrecarregado com sentimentos de gratidão, compaixão e humildade. Você entende que a vida é impermanente, e não considera nada garantido. Os outros ao seu redor, não entendem porque você gosta tanto de passar tempo na natureza, porque medita com tanta frequência, ou porque fica olhando para as estrelas o tempo todo, mas isso é, porque eles estão simplesmente muito distraídos com questões mundanas, para ver o quadro geral. Se você se identificar com qualquer uma, ou todas dessas cinco coisas, então você pode ter certeza, de que já está maduro além da sua idade, ou que viveu várias vidas neste planeta no passado. A grande maioria da população humana, não entende essas cinco coisas, e, na verdade, tem prazer em ridicularizar, e zombar daqueles que não parecem se encaixar. Você não está tentando ser diferente, psíquico, intuitivo ou profundo. Sua alma está conectada de uma maneira diferente. Não deixe ninguém dizer, que você precisa mudar, para se adequar às expectativas do mundo ao seu redor. O mundo não precisa de mais cópias de carbono. É necessário que mais indivíduos sigam as coisas que fazem suas velhas almas ganharem vida. Se você é uma das almas velhas, que podem ser encontradas em todo o mundo, você pode entender totalmente cada aspecto descrito neste vídeo. Gratidão. Namaste. Namaste.